Muito bem-vindos. Galera, você já conhece o formato, para quem não conhece, formatinho aí, onde eu trago uma pessoa da audiência, eu trago um aluno, trago um mentorado, trago alguém aí com problemas específicos para a gente trocar uma ideia tete a tete, de maneira bem verdadeira, real aqui, e gerar o máximo de valor para vocês e para a pessoa em questão, tá bom? E aí, muito bem-vinda, como é que você está? Muito obrigada. Tudo bem, e você? Como é que está essa pandemia aí? Está no Brasil ainda? Estamos, estamos aqui no Brasil, estamos começando a querer bater asa forte, botar o pé na estrada, mas estamos aguentando aqui firme e forte, focando bastante nos projetos, né? Então, a gente deu um olhar mais para dentro, para arrumar a casa, consolidar tudo que a gente já tinha feito de iniciativa, mas a gente está doido para botar o pé na estrada, a gente não aguenta mais, para falar a verdade aí. Então, vamos ver se a gente tira uns dias aí mais tranquilos, até sábado a gente vai ver se vai para uma pousadinha no meio da floresta aí, para dar uma desconectada, porque a gente está precisando ver coisa diferente, assim, tá? Muitos meses no mesmo lugar, com a mesma rotina, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, só vou explicar para a galera que está chegando agora como que vai funcionar. Então, esse formato aqui é um formato de mentoria ao vivo, tá? Que eu sempre convido uma pessoa especial, uma galera da audiência, ou alunos, ou mentorados, galera que eu conheço aí, para que eu possa gerar o máximo de valor para essa pessoa e, consequentemente, gerar valor para vocês. Então, é uma forma legal de vocês trazerem também dúvidas. Então, quanto mais interativo for, quanto mais perguntas tiverem aí, melhor, porque a conversa fica mais rica, tá? Também fica a vontade de soltar o dedo no coraçãozinho, sempre quando vocês ouvirem um site legal ou algo interessante. E manda essa live aí para quem está na busca aí de um pouco mais de clareza em termos de próximo passo de projeto online, de carreira, de trabalho, que geralmente o papo vai nessa direção, mas a gente pode também falar sobre hábitos, produtividade, espiritualidade, relacionamento, minimalismo, que pintar a gente fala, tá? Então, não tem muita trava aqui, não. Mas hoje, o tópico que a Carla trouxe aí, na verdade, ela trouxe três desafios que ela está passando hoje com o projeto, que eu já vou pedir para a Carla explicar um pouquinho melhor o contexto do projeto dela, da transformação dela. Mas hoje a gente vai falar muito, eu até vou botar aqui no comentário, porque aí fica mais fácil para a galera. A gente vai falar sobre precificação, como dar o bom preço para o seu produto ou para o seu serviço, que principalmente nos primeiros ciclos aí de um projeto online, a gente fica um pouco na dúvida sobre como levar isso para o mundo de uma maneira justa, confortável, sustentável. Então, a precificação costuma ser um tema muito recorrente. A gente vai falar também em relação à visibilidade, redes sociais, boas práticas e como utilizar as redes sociais para melhorar aí o seu funil de vendas também, entendendo o papel do conteúdo. E também vamos falar sobre o terceiro tema que me fugiu da cabeça agora. Como demitir um cliente. Como demitir um cliente, exato. Como gerir a sua carteira de clientes para manter os bons clientes, aqueles que você vai gerar transformação, que vão pagar bem, que você não vai ter dor de cabeça. Então, a gente vai falar aí do 20% e 80%. Quais são os 20% dos clientes que vale a pena você se esforçar para mantê-los próximos. Então, são três tópicos aí. Difícil botar em uma frase só, mas só para já dar um norte aí para vocês. Tá bom, galera? Então, dúvidas, vamos colocando aí. Comentários também. Curtiram, dá o like e bora para dentro aí. Bem-vindos e bem-vindas. Então, vai lá, Carlinha. Conta um pouquinho aí, se apresenta um pouco. Conta um pouquinho do seu projeto e dos desafios aí que você está enfrentando para a gente trocar ideia. Então, vamos lá. Eu, no Brasil, eu trabalhava como bancária e trabalhei também como professora de direito empresarial. Eu sou advogada. E quando eu vim a Portugal, eu comecei tudo do zero. E aí eu fiz o curso, o seu curso, da reinvenção dos 30, que foi assim, divisor de águas para mim. E aí, após o curso, eu coloquei em prática um novo negócio. Então, eu criei um negócio. Ele é digital e também é presencial. Então, eu criei uma consultoria na parte de finanças pessoais, comportamento financeiro e outras coisitas ligadas a finanças. Eu tenho atendido muitas empreendedoras, principalmente empreendedoras mulheres mesmo, porque eu faço parte de alguns grupos de empreendedoras aqui na cidade do Porto. Eu moro em Portugal, né? Então, eu faço parte de vários grupos de empreendedoras. Então, eu estou ajudando empreendedoras a iniciar os seus negócios com planejamento e com uma gestão financeira adequada. O meu trabalho não se confunde com o do contador. Não tem nada a ver com o do contador. Eu não volvo a parte dele do trabalho dele. É diferente do que a gente faz. Eu penso mais estrategicamente em relação às finanças. Acabou que por uma coincidência do destino e por uma série de questões pelos grupos que eu estou envolvida, eu acabei atuando muito com empreendedoras que são ou do ramo da beleza ou do ramo da alimentação. Então, eu já consegui desenvolver algumas técnicas para precificar esse tipo de produto. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas em relação ao meu próprio produto e em relação a clientes que têm produtos mais de serviços intelectuais. Então, como precificar? Porque precificar no ramo da beleza, no ramo da alimentação, acaba sendo um pouco mais fácil. Você vai precificar a hora de trabalho, vai precificar os insumos, enfim. Agora, quando é um trabalho intelectual que você tem uma dificuldade maior de calcular quanto tempo você vai demorar e o quanto aquilo pode... Você puxar o fio, pode vir um problemão junto, né? E talvez você tenha que demorar muito mais do que você previu no começo. Como precificar nesse caso? Beleza. Então, primeira pergunta, né? Como precificar o intangível, né? Onde você não tem ainda muita clareza de tudo que vai vir para você precificar aí, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho do que eu sinto e que eu penso em relação a isso. A precificação de produtos e serviços, você sempre tem que ter clareza do resultado final a ser atingido, né? E aí, a forma que você vai chegar a ter esse resultado vai depender do seu serviço, do seu produto, que pode ser algo entregue através de mentorias e encontros. Então, você pode precificar em número de encontros para chegar até aquilo dali e a partir de um número, a partir de uma certa experiência, entregando essa transformação, você consegue identificar melhor o padrão de quantos encontros ou quantas sessões você precisa para entregar o resultado. Talvez, no início, fique um pouco difícil porque você ainda não sabe. Então, faz parte do investimento inicial de descoberta. Então, talvez você tenha que passar alguns meses entregando e precificando, talvez, abaixo do real valor que você entrega para você entender que, pô, você precisa de cinco sessões de uma hora. Ou dez. Ou quinze. Ou três. fala do trabalho remoto, né? Porque o cliente, ele quer pagar pelo tempo que ele passa com você. E ele, muitas vezes, não leva em consideração que para você estar ali uma hora com ele, três encontros de uma hora, vamos supor, você precisa de todo um background. Porque por mais que você seja especialista naquilo que você está vendendo, naquilo que você está oferecendo, você é especialista, mas você tem que adequar tudo aquilo que você sabe da realidade dele. Porque uma coisa é eu atender a Marinho, outra coisa é eu atender a Joana, né? Isso. Isso daí você precisa trazer na sua proposta de valor, tá? Tem que estar claro. Porque você não é um freelancer vendendo a sua hora homem. Isso tem que estar muito claro. Quando você entra no combate de vender hora homem, vira commodity. E aí, quem tiver o melhor preço ou fizer mais rápido, vai ganhar. E não é o caminho que você está entrando. Não, de jeito nenhum, não é. De jeito nenhum, exato. Então, você tem que fugir disso. E como que você foge disso? Não precificando em hora. Você vai precificar em entrega, em resultado. Se vai ser em três sessões, quatro sessões, dez sessões, você vai definir depois no escopo de descrição do seu produto. Mas isso é o detalhe. Você nem menciona muito isso. Você vai mencionar, eu vou te entregar essa transformação aqui, tá? E essa transformação custa tanto. Porque é isso que você vai conquistar. Tá aqui, ó. Toda argumentação de vendas que você vai fazer vai ser em torno da transformação dos benefícios. As características, três encontros, dez horas, tantos exercícios. Ninguém quer característica. Ninguém compra característica. A característica não convence ninguém. todo o processo de persuasão é feito no nível emocional, dos benefícios, da transformação. Uma vez que você pega pela emoção, depois o cara precisa de um pouquinho de razão pra justificar a decisão dele que já foi feita. E aí você traz uma puta oferta. Eu quero tirar uma dúvida com você. Quando, por exemplo, eu comprei o seu curso, você vendia a transformação, a reinvenção, e aí você tinha um número X lá de aulas. Em cada aula, eu tinha que fazer uma série de exercícios. Tanto é que eu demorei mais do que o tempo do curso pra fazer, porque eu queria fazer o exercício de forma muito correta e consciente, e aquilo exige uma dedicação grande, de reflexão e tal. No que eu proponho na consultoria e na mentoria, principalmente, porque a mentoria é um prazo um pouco mais longo, eu vou acompanhando o cliente por mais tempo e tal, o que eu proponho também exige atitude por parte da pessoa que está sendo atendida. Então, eu preciso, por exemplo, que a pessoa me passe uma série de dados financeiros dela pra que eu faça um diagnóstico da situação financeira dela. E, por incrível que pareça, você pode acreditar que tem gente que não faz a menor ideia de nada. Então, assim, a pessoa precisa sentar e reunir documentos e, enfim, levantar informações pra que eu monte um diagnóstico dela e tal. E aí, vem a dificuldade de você precificar quando você precisa vender a transformação e ao mesmo tempo aprender que, olha, essa transformação só é possível se você também corresponder, se você fizer o que é orientado, se você fornecer os insumos que eu preciso. Como é que eu faço isso? Então, lembra que quando eu vendi o meu programa, o meu curso, eu, assim, eu dependo, o sucesso da pessoa depende do comprometimento dela, né? O que que eu falo? Eu uso analogias. Então, eu acho que a analogia é muito boa pra você tangibilizar isso na mente da pessoa quando ela vai contratar o seu serviço. Então, você, analogias como não adianta nada você contratar um personal trainer se você não malha. Você acha que vai ficar sarado? Só por... Ou vai ficar mais sábio? Vai ficar mais sábio e guardar a dieta na gaveta, né? Exato. Vai ficar mais sábio só porque comprou o livro? Não tem isso, sabe? Então, você jogar firme e de forma verdadeira com amor, né? Falando, ó, isso daqui só funciona se você se comprometer. Esse é o pré-requisito. Se não tiver comprometimento do seu lado, eu nem quero. Aí é já linkando com os maus clientes, tá? Se a pessoa não entender isso desde o início, para. Porque vai ser problema pra você que você vai virar babá. E você não tá vendendo babysitter. Você tá vendendo consultoria estratégica. Então, você precisa alinhar isso desde o início pra que a pessoa entenda que pra atingir tal transformação precisam ter alguns acordos, né? Que ela tem que se comprometer porque senão vai ser punhetagem. Simples assim. Então, isso precisa estar bem determinado no início no processo de venda, né? Que o processo de venda é um processo de acordos, né? Que você vai argumentando, trazendo elementos e a pessoa vai reagindo em relação a isso. Então, você tem que apresentar isso de uma maneira muito clara. Pra que a pessoa não entre achando que você vai fazer tudo. Que ela comprou e aí agora é com você. Ela não tá contratando um executor. Ela tá contratando um serviço estratégico. E a estratégia, ela vai ser cocriada, mas que depende muito do papel dela. Então, isso tem que estar muito claro no início pra já ser um filtro. pra você começar a filtrar os curiosos. Porque, de repente, o curioso não tá no momento ainda de maturidade de consciência nos papéis de compra, na jornada de consciência dele. Ele ainda não chegou no momento pra ser seu cliente. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Talvez esse cara precisa consumir um pouco mais de vídeos seus no conteúdo, lá no YouTube. Precisa te seguir um pouco mais de tempo no Instagram pra entender melhor o mínimo, porque não pegou ainda. Não entendeu que depende dele, da organização dele, do comprometimento dele pra que ele consiga ter um apoio mais estratégico. Não adianta já buscar a estratégia se não tem o mínimo organizado. Então, talvez, o seu gratuito, o seu conteúdo, suas redes sociais vão ser o melhor momento, vai ser a melhor solução pra aquele momento dele. E você só vai pegar a galera que já tá um passo a mais querendo, de verdade, comprometimento, acompanhamento e acesso a você. Como eu falei, o seu produto não é escala, assim, não é commodity e você vai vender um milhão, foda-se. Você vai acompanhar poucas pessoas pra ter sucesso naquela transformação específica que vai demandar troca pessoal, relacionamento, acompanhamento, customização, né? É quase um trabalho de concierge mesmo. 100%, você não vende uma solução da prateleira. Você vai customizar, vai ser um trabalho a quatro mãos, né? Então, isso precisa estar claro na hora que você apresenta o seu produto, o seu serviço e você precisa mostrar isso como um grande elemento de diferenciação pra pessoa entender que, porra, isso não tem nada a ver com o custo de 30 reais e o da EMI, ou da IDX, entendeu? É outro esquema aqui. Sim. Faz sentido? Fez super. Até porque essa questão que você falou faz super sentido, uma experiência que eu tive recentemente foi de ter feito um contrato com uma cliente e perceber que ela não estava pronta pra aquilo. Ela, até porque todas as vezes que eu oriento alguma coisa, olha, você precisa fazer isso, isso e isso pra gerar esse e esse e esse resultado. Aí ela me responde e diz, eu não tenho tempo. Eu quero que eu não tenho tempo pra fazer isso. E aí, inclusive, coloquei agora no meu formulário de pedido, porque eu normalmente agendo uma conversa pra fazer o orçamento, né? E aí eu tô mudando, tô criando um site profissional, porque meu site é um site que fizemos, então assim, não é... É um site mesmo, mas... Isso é linda. Isso é isso. Aí, agora eu contratei o site profissional e tal. E aí, uma das coisas no formulário que vai ter no site profissional, aquele formulário de pedido da primeira reunião pra fazer orçamento e tal, eu coloco, você tem disponibilidade no mínimo X tempo por semana? Se a pessoa responder que não, a reunião já vai ser com outro... Olha, infelizmente não tem como. Onde vai rolar, onde vai rolar, entendeu? Você tem que ter esses filtros, porque assim, quando você criar formas de trazer mais tráfego pro seu funil, que vai ser organicamente através de conteúdo ou através de uma pegada paga, você vai conseguir só filtrar o creme de la creme pra entrar numa sessão experimental ou no orçamento com você. Porque daqui a pouco você vai ter, porra, dez vezes mais volume e aí você não vai ter vida. então se você quiser manter uma pegada de mentoria de alto valor, você vai ter que filtrar bastante pra só chegar o melhor do melhor pra você, pra você dar a oportunidade dessa galera seguir em frente com você. Talvez ainda não seja o momento agora, tá? Porque você tá consolidando, você tá... Então é normal que você vá fazendo concessões em termos de preço, em termos de conversa, porque você tá aprendendo. Então, considera esses três, seis meses assim, um grande período de aprendizado, de teste, de experimentação, onde você tem o privilégio de ganhar dinheiro testando, experimentando, aprendendo. Geralmente a gente paga muito pra uma pós-graduação, uma mentoria, né? A gente paga pra aprender, agora você tá recebendo pra aprender. Então, considera isso, vai refinando, né? O funil, pensando nessa lógica, mas é muito legal você entender os filtros necessários pra que você consiga eliminar os curiosos. Então, por exemplo, hoje, lá no início, no meu site, tinha lá sessão gratuita experimental e eu fiz mais de 250. Foi maravilhoso porque foi o melhor laboratório pra entender as dores, os desejos da galera. Foi ótimo. Quando não tinha mais tempo e eu não queria dar aquela estratégia de não fazer mais sentido, eu fui e criei um filtro onde não oferecia mais essa sessão experimental pra ninguém. Virou um processo de aplicação, que a pessoa tinha que responder a um questionário, ia chegar um e-mail pra mim, e aí eu... Foi isso que eu fiz. E aí, a pessoa tinha a opção de me mandar um áudio de três minutos explicando o desafio dela direto pro meu WhatsApp. Se a pessoa não tinha nem a iniciativa de fazer isso, como é que vai querer se transformar ou pagar dois mil, três mil, dez mil reais? Não vai, sabe? Não tem comprometimento nem pra fazer isso. Então, eu já filtro essa galera toda. A galera curiosa que fala ah, não, tô precisando de ajuda pra me encontrar na vida e tal. Eu falo aqui, beleza. Pô, você nem teve a iniciativa de me mandar um áudio explicando um pouquinho melhor. Então, assim, é muito difícil essa pessoa. Então, deixa um monte de conteúdo pra ela. Assim, ela vai receber milhares de vídeos, entrevistas e mentorias, vou convidar. Assim, tem muita coisa que você vai continuar gerando valor num ciclo, né, contínuo de abundância positiva aí, gerando valor pra galera e tal. Mas é só quando eu tiver num momento de consciência de que, porra, preciso disso realmente pra me transformar ou pra seguir em frente, que o cara, porra, vai ter que mostrar, sabe? Então, você vai criando esses filtros, você vai refinando, você vai melhorando, você vai automatizando, você pode usar tecnologia a seu favor pra ter regras de e-mail marketing que conectem, que o cara fez isso, recebe tal tipo de e-mail com tal call to action, né, conectando com tal coisa. Então, você vai trazendo mais inteligência pra esse sistema trabalhar pra você e facilitar a sua vida, tá? porque aí você só vai pegar, você só vai dar as atenções pra galera lá no topo. Eu já tô numa fase que tá sendo difícil controlar a quantidade de pessoas, porque eu já tenho alguns clientes mensais que me demandam um tempo todo mês, né, e eu peguei alguns planos de negócios que me demandam também um tempo e pesquisa, porque eu não posso, o plano de negócios que eu faço pra você é diferente do que eu faço pra outra pessoa, porque o teu negócio é outro, enfim, embora exista um esqueleto, o tempo de pesquisa pra cada pessoa é longo, e isso, as pessoas têm dificuldade de mensurar. Elas acham que eu pego um modelo e vou digitar menos de palavras lá e tá tudo lindo, não é bem assim, né? Você fala isso, você explica isso na hora da venda ou na hora de um vídeo ou em algum lugar com essas palavras que você acabou de falar? Mais ou menos, já fiz alguns vídeos, eu preciso até fazer mais. Mas o seu processo de venda, isso fica claro na hora que você explica? Porque nem todo mundo tem a obrigação de saber isso. E se você não falar explicitamente, a pessoa não vai valorizar. Em algum lugar, quando eu falo no seu processo, no seu funil de vendas, que pode ser você levar o cara pra uma página de vendas com um vídeo seu explicando o que você oferece, que pode ser através de uma live onde você vai explicar no final o seu serviço e quem quiser seguir em frente, clica aqui no botão. Tem várias formas de você fazer isso, mas você precisa trazer esses elementos pra sua comunicação, pra não ficar uma coisa só interiorizada aí, interior... Enfim, né? Uma coisa... Acho que falei certo, sei lá. Mas enfim, pra que isso agregue valor no seu projeto, tá? Então isso é muito importante ser comunicado, tá? Pra pessoa entender o processo e valorizar isso na hora de tomar a decisão em relação ao investimento. E se hoje você já tá sofrendo com volume, porque esse modelo de negócio não é um modelo escalável no sentido de aumentar, 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 indefinidamente. Você vai ter um limite do seu tempo, né? E aí você vai poder escalar o seu negócio. Escalável vai ser o curso que eu pretendo criar futuramente. Aí esse curso vai ser escalável. Mas o curso vai ser um outro produto dentro do meu portfólio de produtos. Vai ter o curso e vai ter a mentoria. Como você faz também, né? Você tem o curso e tem a mentoria. Eu ainda não consigo ter um... Por enquanto o meu preço ainda... Eu tenho que me posicionar melhor pro preço também subir um pouco, né? Mas essa questão do preço, da escalável do preço é uma coisa que demanda um certo tempo. Demanda o tempo e agora você tá entrando no momento de fazer isso. De você... Como você tá sofrendo com volume, tá tendo mais do que você pode dar conta, então você começa a se posicionar com um preço mais elevado, se fizer sentido dentro da sua estratégia de marca, pra que você filtre ainda mais. Só quem tem a possibilidade de seguir em frente. E quem ainda não tem disponibilidade de investimento pra seguir em frente com o seu produto mais high ticket, né? Que é o seu tempo, a sua personalização, né? você fazer junto, que é a mentoria, essa pessoa vai ser uma pessoa que vai comprar o seu curso no futuro e tá tudo bem. E esse curso vai ser criado a partir de toda essa experiência que você tá acumulando agora, identificando padrões, e aí você, na hora do curso, vai poder falar, ó, esse curso aqui segue um padrão, um mapa de coisas que eu vi que funcionaram pra não sei quantas pessoas que eu já ajudei. Então é provável que funcione pra você. nosso nível de interação vai ser esse, que aí você pode ter aulas ao vivo, você pode ter uma comunidade e tal, mas não vai ser você fazendo pra ele 100%. Sim. E pra você fazer 100% vai ter um preço e o curso outro. Sim, sim. A outra coisa, a dificuldade, voltando até a questão que você falou, do conteúdo gratuito, né? O conteúdo gratuito, ele chama, tanto pra consultoria, pra mentoria e futuramente vai chamar pro curso também, né? A pessoa se interessando no conteúdo gratuito vai migrando. Agora, é engraçado porque, assim, a maior parte das pessoas que eu atendo hoje, elas chegaram a mim não através do meu conteúdo gratuito, e sim através das aulas presenciais que eu já dei, palestras, coisas presenciais. Eu acho que eu ainda consegui, porque eu fui professora, né? Então eu tô acostumada com o dia a dia de sala de áudio, de gente presencial. Eu ainda não consegui me posicionar de forma adequada digitalmente. Então, por exemplo, eu ainda tenho pouca visualização no YouTube, no Instagram. Eu não sei se é um problema da forma de falar, do que é falado, do nicho, ou falta de promoção também, porque tem que promover essas publicações, infelizmente. As redes são feitas pra isso, pra você ser obrigado a promover. Eu não sei se, como que eu vou chegar a um diagnóstico, se é problema de não ter lixado adequadamente, se é um problema da forma que eu tô comunicando, ou se é um problema de não ter feito o patrocínio aí. Então, provavelmente é um pouco de tudo, e acima de tudo, paciência. porque quanto tempo você tá produzindo conteúdo? Desde março, 31 de março. 31 de março, então a gente tá falando de abril, maio, junho, três meses, né, completos. então, é normal a gente começar com fogo pra já bombar e ser compartilhado, se tornar a referência, a maior autoridade, mas essa galera toda que a gente costuma se comparar e ver que já tá nessa pegada, tá pelo menos cinco a oito anos fazendo isso. então é muito difícil no início controlar a expectativa mesmo, pra todo mundo, pra mim também é super difícil, eu tô há quatro anos criando conteúdo, e tem vídeos meus que tem 500 likes, 500 views, né, eu tenho lá 33 mil pessoas me seguindo no YouTube, então, quer dizer que eu tô fazendo errado? Talvez, talvez dê pra fazer um monte de coisa melhor, mas é, acima de tudo, paciência também. você é uma grande inspiração pra mim, você, Thaís e tal, vocês também tinham pouca visualização no começo? Porque a gente não é possível. Eu tenho pouca agora, eu tenho, Carla, todo mundo tem pouca visualização, principalmente no início, você acha que o Whindersson Nunes, maior youtuber do mundo, Brasil, tá, o primeiro vídeo dele tinha milhão de visualização? Não, claro que não, mas assim, tem vídeo meu que tem, sei lá, menos de 100, tem vídeo que tem cento e pouco, entendeu? E é isso aí, você tem três meses de canal, criatura de Deus, cara, tu quer o quê? Qual o número bom? O que vai te deixar feliz? Quantos vídeos? Eu queria ter pelo menos, é porque assim, vou te falar uma coisa, é porque eu vejo uns vídeos, não tô querendo ser, ser metida não, mas eu vejo um vídeo muito ruim, de gente que começou há pouco tempo, com mil gravações, cinco mil, como que eu creio que a pessoa só faz? Vai ter, beleza, vamos lá. Principalmente, vídeo da mesma área que eu falo, vídeo de finanças, por exemplo, que as pessoas falam que nenhum conhecimento de causa, essa pessoa tá doida, sabe? Olha só, eu sinto também essas mesmas coisas todas, tá? Porque a merda fica se comparando, isso é uma bosta, porque a gente compara sempre o nosso backstage com o palco do outro, e aí a gente acha que cinco mil views, o cara tá bombando, abundante financeiro, rico, indo pra Bahama, e tipo, então, a gente tem que entender, tentar nesses momentos é muito difícil, eu tô falando aqui o que eu me falo todo dia, tá? E é uma batalha diária, é olhar mais pra dentro e menos pra fora, e quando você tá sentindo muito que o olhar pra fora tá te atrapalhando, né, para de seguir uma galera durante um tempo, para de olhar, isso é difícil pra caramba, porque você se inspira, você modela também, mas essa maturidade da comparação é muito difícil, tá? É um trabalho diário, não acha que você vai pegar um insight aqui por entender, não, mas lembra disso, porque isso me ajuda muito em momentos quando eu tô assim, porra, filha da puta, mané, é um conteúdo de merda, olha a quantidade de comentário, olha a quantidade de view, porra, o cara tá falando besteira. Eu tenho me controlado porque assim, eu já fui uma pessoa muito polêmica, e eu dei uma abrandada no meu temperamento, né, então, o que acontece? Eu vejo que quanto mais a questão é polêmica no vídeo, mais comentário tem, tem um monte de comentário negativo, mas por ter muito comentário, fica super em evidência, né, e eu não quero gerar visualização através de polêmica, porque eu já me envolvi em polêmica demais na minha vida. Então, vamos pegar esse ponto, que eu acho que é importante, tá, você não precisa criar um personagem polêmico, você não precisa apelar, você não precisa usar foto de gatinho, mostrar corpo sarado, porque tem muita gente que apela para todas essas técnicas e clickbaits, e uma série de fontes para ter mais likes, para ter mais views, para ter mais métricas de vaidade. Você tem que entender qual é a tua parada de verdade, o que vai te deixar feliz no seu negócio e na vida, porque negócios não são criados com likes ou fãs, tá, tem várias histórias lá, né, que a gente viu, assim, extrapolando, né, a garota que tinha mais de 2 milhões de seguidores, e foi vender uma camiseta, teve 20 vendas, então seguidores, likes e tal, não sustenta o negócio, não vende, tá, você tem vários negócios incríveis, super bem sucedidos, sem uma presença digital, forte de criação de conteúdo, super engajamento e tal, então, uma coisa não quer dizer que vai gerar o que você precisa, se você precisa de business, se você precisa de negócio, você não necessariamente precisa de view, tá, é quem fala muito isso é o Luciano Pires, não sei se você conhece o podcast dele, Café Brasil, ele fala muito isso, que ele, atualmente, ele tem poucos views, em tudo que ele publica, e realmente ele tem poucos, eu fico até impressionado, mas o podcast dele é super acompanhado, e ele tem muito patrocinador, porque os ouvintes dele do podcast geram muito retorno para os patrocinadores, embora sejam poucos, são ouvintes engajados, e todos compram os patrocinadores. É muito mais você buscar engajamento, qualificação, do que simplesmente volume, mas vai depender de cada jogo, sabe, tipo, L'Oreal Paris, precisa de volume, que é uma marca de massa, a sua mentoria, você não precisa estar na Globo, porque vai dar errado, você não tem produto escalável, então você precisa de volume hoje? Não necessariamente, tá? Então, com certeza, muito mais questões de métricas de vaidade, de ego, ou de formatos de comparação de sucesso dentro do marketing digital, que a gente acaba caindo, porque é normal, é normal se comparar, é normal buscar isso, eu faço também, todo mundo que eu conheço faz, ou pelo menos quem não admite, com certeza faz também, porque é normal do ser humano, o que a gente tem que buscar é tentar se comparar menos, e entender qual é a métrica verdadeira de sucesso para você, porque se eu te perguntar aqui, quantos views por vídeo você vai ficar amarradona, Tê? Fala para mim o número. Sei lá, eu queria ter pelo menos mil. Mil, beleza, quando você chegar a mil, pode ter certeza absoluta que você vai eu vou querer cinco mil. E vai assim eternamente, acabou, você vai ser eternamente infeliz, que é a esteira hedonista, que a galera fala que você está sempre buscando prazer na próxima etapa. Então, isso daí... Você fala no curso que é a cenoura da feite do poênio, não é assim? Total, a gente, essa motivação extrínseca por métricas de vaidade, é uma motivação que nunca tem fim, porque sempre tem uma cenourinha nova. E essa lógica da cenoura e do chicote, faça mais e ganhe isso, ou se não fizer tu está fodido que vai ser mandado embora e tal, isso não... Sabe, não é sustentável. Eu já vivi isso como funcionária de banco e eu não... Não é minha vibe hoje em dia, zero minha vibe, zero, zero. Então, você já está fazendo um trabalho fodido. Quantas pessoas mantiveram, mantém a frequência que você tem na criação de conteúdo, vídeos semanais e newsletter e sei lá o quê. Isso tudo pode ter certeza que vai ser recompensado, já está sendo. Mas entra na parada com olhar de longo prazo. Entra para o jogo pensando em, porra, eu gosto mesmo disso. Olha para as métricas reais, verdadeiras de sucesso e felicidade para você. eu curto quando eu abro a câmera ali e penso no roteiro e gravo e dou uma aula. Você é professora, você está em um campo confortável de explicar algo para alguém. Você curte fazer isso? Você está afim de fazer isso cinco anos? Você faria isso durante cinco anos tendo menos de mil visualizações por vídeo? Faria. Eu faria... Porque é o meu caso, tá? Meus vídeos, poucos têm mais de mil visualizações. Eu já pensei o caralho a quatro de técnica para fazer essa porra estourada. Desisti. Liguei o foda-se. De verdade. Tipo assim, estou nem aí quantos vídeos tem meus vídeos. Mas eu adoro fazer isso. As pessoas que te seguem estão engajadas. Porque eu postei aquela foto que você mandou, né? Chamando para a live. Em vários grupos aqui de Portugal, de amigos e de clientes e tudo. E uma garota de um grupo que não tem nada a ver, assim, um grupo de empreendedores pelo mundo, que é o nome do grupo, falou, nossa, eu amo o Ian. Vou assistir, com certeza, eu quero ficar assistindo aqui. E eu falei, nossa, gente, é uma pessoa que eu jamais imaginaria que conheceria você. E isso, isso, isso me dá um tesão enorme. Porque eu estou no jogo e isso é difícil. Porque eu tenho esse paradoxo comigo o tempo todo de grandiosidade, ambição, de querer, né? Transformar milhões. Mas aí, quando eu entro, numa conversa, num a um, ou quando eu entro numa mentoria com 20, 30, 50 pessoas e consigo trocar ideia, ouvir o outro, eu gosto muito. era, é muito delicioso. Então, eu estou começando a fazer um trabalho interno para parar com esse, esse, essa, essa coisa de grandeza, de querer mais, de querer escalar, de querer vender pra caralho, de querer fazer muitos dígitos, tal, porque eu estava conversando, eu entrei pra terapia hoje, né? Hoje foi minha primeira sessão de terapia há muito tempo que eu não fazia, uma delícia, foda. E eu tive um insight muito interessante que é, eu sempre tive a necessidade de ser o melhor no que eu fazia, em todos os grandes ciclos na minha vida. E não necessariamente eu queria, mas eu tinha necessidade, o personagem, Ian, tinha essa necessidade. e pela primeira vez na vida, agora, nesse ciclo, eu estou questionando essa necessidade de ser o melhor, porque eu acho que eu não quero ser mais o melhor. Mas o melhor, o conceito de melhor também é bem relativo, melhor pra quem, né? Exato. Por exemplo, eu tenho, eu dava aula e eu não sei se eu era a melhor professora, mas eu era muito boa. Isso eu tenho total consciência. Tanto é que eu tenho alunos que me ligam até hoje, que boa parte das minhas curtidas, das coisas que eu posto e tal. São os meus alunos que curtem, comentam, não sei o que. Eu acho que alguma apareceu aqui agora assistindo. Então, assim, eu fiz diferença na vida de alguns alunos meus, por exemplo. Eu sei que pessoas que estavam numa situação difícil, até financeira e tal, que estavam pagando a faculdade por muito sacrifício, pensavam em desistir, eu não deixei de desistir. Eu sei que essa pessoa, quando se formar em Direito, ela vai olhar pra esse público e ela vai dizer se eu não me deixou desistir da faculdade. Então, pega isso daí. Isso daí é o seu combustível, não é? Isso te dá um tesão absurdo. Você não trata por nada. Não por nada. Tanto é que eu ganhar isso é ridículo na faculdade, eu vou te falar de um aula ou lá. Perfeito. Então, esse é o combustível que você tem que ter cuidado e cuidar com muito carinho, com muito amor e envelopar isso em tudo que você faz. Porque não importa quanto você vai ganhar ou quantos views você vai ter, likes ou comentários. Porque basta você ter um depoimento desse que, porra, você vai pras nuvens, você conseguiu mudar de verdade a vida de uma pessoa. Eu botei uma métrica pra mim dessas porras, todas essas métricas que todo mundo falou pra eu acompanhar e tal. Teve uma que foi até a Flávia Carvalho que falou isso pra mim, eu guardo até hoje. Que é uma das minhas métricas que eu mais acompanho é se eu recebo um comentário transformador, que eu fiz a diferença na vida de uma pessoa por dia. Se eu recebo um comentário desse só, um direct, um áudio, uma mensagem pelo WhatsApp, um comentário num vídeo, se eu vejo um desse eu falo, porra, tô seguindo no bom caminho, tá fazendo sentido, tô amarradão. Então encontre qual é a sua métrica verdadeira que te faz ser o melhor. Porque voltando pro que eu tava falando, eu pela primeira vez, hoje, eu tô combatendo essa necessidade de ser o melhor. Porque ter a necessidade de ser o número um em algo é muito aprisionador. É terrível. Ainda mais quando você vai pra um campo que é marketing digital, essas coisas que a gente tá falando, que já tem pessoas muitos anos luz na frente. Então eu falei, cara, eu não quero mais ser o melhor, porque isso daí vai me deixar eternamente infeliz. Eu só quero ser o melhor pra mim. E aí é o que eu tô tentando descobrir de forma verdadeira. Tá na melhor versão, né? Eu falo muito disso, a sua melhor versão. É a minha melhor versão e é o que que me dá orgulho de verdade. Que talvez não seja viu pra caramba ou venda pra caramba, mas vai ser coletar ou criar uma comunidade de pessoas que eu possa realmente ter um impacto legal e ter um estilo de vida super alinhado com os meus valores equilibrado e leve. Que é, eu sei que isso me dá muito prazer de porra ter anteontem, poder ir sete horas, oito horas da manhã com meu cachorro pra praia, não tem ninguém na praia e ficar lá meia hora brincando com ele, malhando, mergulhando e tal. São pequenos prazeres assim que eu falo, pô, preciso ganhar cem mil reais num mês pra ter? Não preciso, sabe? E às vezes nessa busca do melhor em função dos padrões que a gente admira ou a gente acompanha, principalmente no marketing digital, que falam das fórmulas de seis em sete, de funis perpétuos e ter que vender tanto, né, você fala, porra, se o meu vídeo não tem mil likes, eu sou um fracasso, vou desistir. E não é, porque, porra, tua vibe, o que que te dá o combustível assim, foda mesmo, é a pessoa que vai seguir em frente porque você impactou a vida dela com uma aula, com uma mentoria, com um acompanhamento, então você precisa talvez olhar um pouco mais pra dentro e ressignificar quais são as suas verdadeiras métricas de sucesso pra você, não pro Ian, não pro mercado, não pro nicho, mas pra você e aí você vai, tudo que você fizer no dia a dia você lembra disso, você anota, tatua, faz o que for, mas traz essa clareza pro seu negócio porque esse vai ser muito mais, vai te dar muito mais liberdade pra você sentir prazer no caminho, no dia a dia, nas etapas, porque vai ter muito obstáculo, vai ter muita dificuldade, mas quando você tem essa clareza, aí todos esses fracassos ficam quase insignificantes, porque você tá trabalhando pra uma coisa muito maior, que não é só ganhar dinheiro ou até mil views, você tá, meu irmão, transformando vida com o que você faz, né, e isso é muito rico. Sim. Não, você tem razão, é difícil a gente... Ah, caralho, é muito fácil eu falar aqui, parece fácil falar, né, mas não sei, eu falo isso, mas é muito bom porque quando eu falo isso pra outra pessoa, eu tô falando novamente pra mim, e é minha batalha diária, eu acho que é a batalha de muita gente. Eu acho que dos três temas que a gente falou, assim, tanto eles acabam se conectando, né, porque tanto a sua precificação depende daquilo que você vai vender de transformação pra aquela pessoa, né, e isso que você falou de não vender hora, vender resultado, é fundamental, foi, assim, ponto chave. Segunda coisa, em relação a demitir, acaba tendo ligado à precificação também, que quando você consegue definir de forma concreta o seu serviço e definir o seu preço e tal, você acaba filtrando de alguma forma e conseguindo demitir algumas pessoas, seja pelo preço, seja porque você tá vendendo um produto complexo que você define o que que, como você disse, define o que você depende dela, o que ela depende de você, e aí ela pode dizer, não, assim, eu não quero, eu quero milagre. Eu até brinco, gente, milagre só na igreja, não tem como, eu não faço milagre. Não tem jeito. E aí isso tem a ver também com a questão do posicionamento digital, né, de como você se posicionar pra estar alinhado com o preço que você pratica, com o tipo de cliente que você quer, você se posicionar de forma que você consiga ter um preço adequado pra aquilo que você se posiciona e ter o cliente adequado pra aquilo que você se posiciona também. Pra você sentir tesão no dia a dia com isso, sabe, e você criar um conteúdo que é a sua cara, que não é a personagem, né, a professora de tal coisa. É ser você. Esse é o grande desafio, né, porque a gente acaba criando muitos personagens, muitas máscaras e chega uma hora que cansa viver o personagem, né, se você é um pouco... Eu não consigo, eu não consigo, pra mim é impossível. Perfeito, então segue assim, porque talvez vestir... tolir alguns comportamentos, então, por exemplo, não, alguns assuntos eu não abordo, eu abordava nas minhas redes sociais, eu não abordo, porque eu sei que eu tenho que ter um posicionamento mais neutro em relação a algumas coisas, alguns temas e tal, mas você fingir se é algo que não é, eu acho extremamente difícil, eu não conseguiria. Perfeito, então isso você já tá na frente de muita gente. Agora, se falar sobre aquele tema é relevante pra sua audiência, ou você trazer um pouco da sua visão, né, dentro do que é relevante pra sua audiência, também não precisa se podar, porque você pode experimentar, você pode testar, você pode ver, pode arriscar, ainda mais agora, quando... Mas agora, em Portugal, eu não quero falar de política do Brasil. Então, é, tem... Aí, política, religião, PT, são uns temas aí, né, que são mais polêmicos e tal, mas que de repente não faz sentido pra galera que te segue ouvir, sabe? É. Não, por isso que eu não falo, mas eu não falo mais nem no meu pessoal, porque eu já comecei a observar uma coisa que você até ensinou pra gente no curso, em relação a ter ou não ter dois perfis, ter ou não ter... ter um perfil só ou ter dois perfis, né? Eu optei por ter dois perfis. Claro, meu perfil pessoal, eu posto minhas filhas, não sei o que dá, mas eu já observei que um monte de gente que me segue no profissional começa a me seguir no pessoal também, então nem lá eu posso falar. Então lá eu coloco foto das meninas tomando sorvete, foto minha na praia com elas, mas não colocam. Isso é uma constante, que você vai entender o que funciona pra você, né? Tem gente que abre mão, tem gente que fala tudo, então tem muito certo ou errado aqui, né? Mas eu acho que o importante é você não vestir máscaras, porque isso... Esses personagens acabam que chega uma hora que cansa ou fica chato ou cai e geralmente não é o que gera mais engajamento, né? Porque a verdade gera engajamento, autenticidade. é você botar pro mundo o que você é, que é uma pessoa única, né? Quando você... Uma coisa que eu acho legal... Você acaba vivendo talvez a verdade criada que é muito parecida com outra pessoa. Uma coisa que eu acho legal é quando você também cria um personagem, eu acho que as pessoas não se engajam porque ninguém... As pessoas gostam de se identificar. E se a pessoa é perfeita, eu não identifico com ela, porque eu não sou perfeita. Então eu falo, poxa, eu não posso nem seguir essa pessoa porque ela é tão perfeita, tão maravilhosa que eu nem consigo alcançar, né? E quando você é uma pessoa mais normal, quando você é uma pessoa mais normal, as pessoas se conectam mais com você, eu acho. Então, tipo assim, sei lá, não teve um dia que eu postei, eu tava fazendo um story e o celular caiu. Aí, entendeu? Que negócio... Só que eu postei assim mesmo porque era um story, se eu fosse começar tudo de novo, eu ia perder o fio da minha arra e, enfim, eu deixei daquele jeito. E as pessoas comentaram achando graça, ah, não sei o quê, caiu, machucou. Às vezes, já era mais... É isso, né? O Instagram é uma rede muito tóxica, tóxica de perfeição, de vidas perfeitas e tal. Eu já sofri uma época com isso também porque eu só postava a vida perfeita das viagens e tal, o blogueirinho de viagem. E, porra, não é isso, né? Não é isso que conecta. E é o que você falou, é a verdade. As pessoas precisam, né, de conexão verdadeira, de história, de identificação. E é isso. Quando você só posta blogueirinho de viagem ou vida perfeita, você até pode receber uns likes, né? Mas será que faz sentido, né? Se o seu propósito ali é gerar valor, né? Você até pode trazer alguma coisa de inspiração, né? Para a pessoa falar, porra, que legal, é possível, dá. Mas só isso, para mim, não fez mais sentido. Então, se você pegar... Eu tenho, sei lá, 2.500, não sei quantas fotos eu tenho, mas já estou um tempo, assim, postando, né? E, porra, eu já testei muita coisa diferente. Dá para ver claramente os períodos, assim, né? Teve uma época que eu só tirava foto de óculos, assim, né? De paisagem. Teve foto... Teve época que eu botei as fotos todas preto e branco. Teve época que eu botei só foto incrível. Eu cuidava mesmo de editar as fotos. Hoje em dia, eu tento trazer mais o que é relevante, conteúdo, mas é um desafio constante também, tá? Então, isso nunca vai parar. Mas o que está me ajudando hoje é sempre me questionar. Pô, está gerando valor? Está trazendo história? Está sendo verdadeiro? Está sendo vida como ela é? E são pequenos filtros que eu vou fazendo antes de postar algo. E se não tiver muito isso, foda-se. Não vou postar, sabe? Eu quero, eu decido postar. Eu já fiz vídeo, editei, fiz o roteiro, a postagem, fiz tudo e depois não postei. Falei assim, cara, esse vídeo não faz o menor sentido, ninguém vai gostar disso e não coloquei. Está tudo bem. E vai acontecer várias outras vezes. Mas... É isso. Então, está se sentindo melhor aí? Como é que está se sentindo depois dessa conversa? Não, muita coisa para pensar, né? Como acontecia no curso também, né? Terminava as aulas, eu só consegui assistir uma por dia porque ficava com a cabeça assim... A gente acha que nunca vai conseguir, mas a gente consegue. Vai... E eu acho que uma coisa que eu tenho também me policiado cada vez mais é a questão da paciência. O quanto a gente lê sobre isso, o quanto a gente ouve, mas o quão difícil, né? É viver a paciência de maneira verdadeira. E é muito importante. A gente me conhece desde criança, como a Carla, está até no seu curso agora, que é a minha amiga, desde criança, e ela sabe, paciência não é o meu forte. Então, três meses de conteúdo, tu está aí achando que é um fracasso. Pô, pelo contrário, você está voando. Então, para de se comparar com pessoas que estão há oito anos fazendo o que você está fazendo três meses, que só vai te deixar infeliz. Sempre vão existir pessoas melhores e pessoas piores que você. Então, ficar olhando para fora só vai te causar mais ansiedade ou vai fazer o seu ego brilhar, né? Vaidade. Então, tenta olhar mais para dentro e ver se o vídeo que você está postando agora tem mais view do que o primeiro vídeo que você postou lá no início. E isso é uma métrica um pouquinho melhor, um pouquinho mais comparável. Mas mesmo assim, esquece view agora. Esquece. Se compromete com a frequência, se compromete em melhorando a forma de você expressar, se compromete em ler e responder todos os comentários, entender melhor a sua audiência, entender se aquele tipo de conteúdo gerou valor, testar outro tipo de conteúdo, brinca, como se fosse um laboratório mesmo. E aí, a partir daí, você começa a decidir se muda a estratégia, se posta mais, se posta menos, se posta mais curto, se posta mais longo, mas não se importa com isso, porque isso é apenas uma coisa do seu negócio inteiro. talvez tenha muitas outras coisas que sejam 2080. Se você focar a sua energia ali, vai te trazer muito mais resultado. E aí, vai fazendo essas perguntas todo dia. Será que é mil views no vídeo que vai mudar o jogo? Ou será que é eu montar um funil de vendas melhor com um vídeo foda que um vídeo que eu explico o meu serviço no detalhe, que eu trago depoimento, que eu trago sei lá o quê, nenéné. E esse vídeo aqui talvez gere muito mais valor e convença muito mais as pessoas no funil de vendas do que mil views ali. E esses mil views são muito fáceis de você comprar também, se você quiser testar isso. Então, você pode ter uma estratégia de tráfego pago onde você vai sustentar. E não precisa investir muito. Talvez 100, 500 reais por mês já seja mais do que o suficiente para você ter um volume muito maior. Mas lembra que talvez o volume não seja o que você precisa. você precisa agora é outra coisa. Teve amiga minha aqui de Portugal que patrocinou 5 euros no Instagram e teve tanto retorno que ela não dava mais conta de responder mensagem. É isso. Então, é muito fácil resolver umas coisas, sabe? Você pode complementar o orgânico com pago super de boa. Então, você precisa agora só olhar para o que importa, tá? Sempre fazer esse questionamento porque às vezes a gente perde muito tempo, energia e beleza olhando para coisas que não importam. Isso só tira a nossa energia. Eu escutei esse mesmo conselho num podcast do Bruno Piscini, não sei se você conhece ele. Ele falou, ele falou, disse que ele recebe muita mensagem de pessoas que estão conversando, falando assim, não, eu quero colocar a legenda do meu vídeo, eu quero não sei o que. e ele falou assim, gente, você tem que focar no que realmente importa. Isso aí é firula, você deixa para focar quando você tiver uma equipe cuidando, agora que você é sozinho, foca no que importa. Quando você tiver uma equipe de edição, uma equipe de marketing, uma equipe de não sei o que, um monte de equipe, aí você foca em tudo, né? Perfeito. E aí, é sempre fazendo as boas perguntas para entender que está indo no caminho e está fazendo sentido. Sim. Beleza? Beleza. Ian, mais uma vez, gratidão é eterna, muito, muito obrigada, você é maravilhoso, você manda um beijo para a querida aqui. E, ó, espero que tenha gerado valor para ti, espero que tenha gerado valor para a galera aí que acompanhou, houve vários rostinhos aí que estão lá no Demita Seu Chefe agora, Ivi, Carla, querida aí. Então, ó, estamos juntos. Eu vou disponibilizar essa conversa aqui para quem chegou no meio, no final, vou botar ela aqui do jeito que está lá no IGTV e depois vou dar uma editada também para botar no YouTube, tá? Beleza. É isso, galera. Estamos juntos. Ah, e fala do seu projeto aí, como que a galera conhece um pouquinho mais do seu projeto. tem um minuto e quatorze, vai lá. Então, vamos lá. Sigam nas redes sociais, entre euros e reais, lá, tanto no Instagram quanto no YouTube, tem vídeos explicando o que é o projeto, tem alguns vídeos de conteúdo, e se tiver alguma dúvida, me manda um direct ou um e-mail, nas redes sociais também tem meu e-mail, lá naquele link da bio, lá do Instagram, também tem todas as informações. E é isso aí, estamos juntos. Beleza. Obrigado, querida. Obrigado a todos, os participantes. Vou tentar fazer um monte de live aqui nessa pegada. Fica de olho aí que eu vou fazer live pra caramba. Tô com uma live nova aí que eu quero fazer é resumo de um livro. Eu tô lendo o livro agora e vou fazer uma live inteira contando todos os insights que eu tive no livro. A próxima vai ser semana que vem. Vou trazer aí pra vocês, tá? Valeu, querida. Boa noite aí. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Beijo. Beijo. Beijo.